Olá você, tudo bom? Olha só, eu recebi uma, digamos, uma piada, Neme, que eu acabei achando muito legal, tá? Pra gente usar no canal, tá? Eu costumo não usar, tá? Costumo não usar, assim, coisas que eu recebo, tá? Mas, como a gente tá passando por uma situação, assim, de pandemia, vamos dizer assim, que os professores estão quase loucos com tudo que tá acontecendo, então mandaram uma piadinha que eu achei muito legal e aproveitei o dia pra gente se divertir e ver essa piada. Vem até o final, tá? Olha lá. Professora, eu tô entregando a tarefa agora porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patos tá sem comer, aí eu fui lá pôr com meus espatos, aí o papai me chamou lá no curral, João Antônio, eu fui lá ajudar a tocar as vacas, aí eu esqueci, aí eu tava mexendo em galizestre, aí eu fui correr atrás de uma galinha, eu lembrei da senhora, aí eu vim aqui tirar a foto. Legal, né? Muito legal, né? Olha a cara da professora, mas é isso que está acontecendo, a gente fica meio louco com os e-mails, com as mensagens do WhatsApp dos alunos, mas é isso aí, obrigado. Você que não é inscrito em Marcos, ensina, se inscreva aí. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau.